Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, uma boa tarde, um bom começo de noite. Meu amigo, minha amiga, peço a sua inscrição, se inscreva, dê esse voto de confiança. Depois, se você não gostar, você cancela a inscrição aqui no canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo, vamos falar sobre a preparação do Vasco da Gama para o Campeonato Carioca, que já começa nesta semana. Clima de muita incerteza por conta do STJD, a situação das eleições do Vasco, que também está longe de terminar. E vamos falar sobre a situação de reforços, nomes sendo ventilados no Vasco. E se falou de Alex Teixeira. Me acompanhe até o final. Meus amigos, primeiramente, o Vasco escreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa da Ilha. E, meus amigos, espero que o Vasco escreie com o pé direito. Certo? Torcida do Vasco vive um momento de muita incerteza. Ainda não temos conhecimento se o Vasco vai permanecer ou não na primeira divisão. Estou muito confiante que essa partida contra o Internacional será impugnada e que a CBF vai marcar uma nova partida. E o Vasco precisaria apenas de um empate para a gente se manter aí na primeira divisão. Enquanto isso, os principais jogadores do Vasco também seguem no momento de indefinição. Os atletas do Vasco estão de folga até quarta-feira. Onze atletas apenas estão treinando. E esses 11 atletas irão se juntar aí com a equipe do Sub-20 para poder enfrentar a Portuguesa da Ilha nessa quarta-feira. A garotada querendo mostrar bastante serviço para o Marcelo Cabo, técnico recém-contratado. Apesar das críticas que estão sendo feitas com relação à minha opinião, não retiro o que eu disse. É a minha opinião. É um treinador aí que não tem bagagem. No começo, tudo é luzes. Tudo é conto de fadas. Igual foi o técnico português. Depois começa a palhaçada quando escala errado, quando se perde no decorrer da caminhada. Mas, meus amigos, a gente espera aí que o Vasco escreve com o pé direito. Espero também que essa situação aí com relação à arbitragem no Campeonato Carioca não nos atrapalhe. O Vasco que tem sofrendo muito aí com relação à arbitragem. E passou meio que batido aqui, eu não tinha dado a minha opinião, né? O Vasco querendo aí 100 milhões de reais de indenização caso, caso essa partida não seja impugnada. Como se 100 milhões de reais fosse aí apagar essa mancha de mais uma queda para a segunda divisão. Essa é a minha opinião. E, meus amigos, situação aí na justiça segue indefinido. Não tivemos movimentações até agora, né? Agora são 5 horas da tarde até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. Tanto no TJ, tanto lá no STF, nada de movimentação. E a gente aguarda principalmente a ação dos Templários porque o Vasco tem pressa, meus amigos. Hoje, dia 1º de março, não se fala em pagamento de salários e é só fanfarrice no Vasco da Gama com esses golpistas aí. E saiu aí uma notícia com relação a Alex Teixeira no Vasco da Gama. É brincadeira, né? É coisa de mau gosto. Com esses golpistas aí, a gente só tem incerteza querem botar a folha do Vasco da Gama em um milhão de reais, um milhão e meio e ficam jogando para a galera. É brincadeira, né, seus jornalistas? Vocês fazerem isso, né? Falta de respeito para os funcionários do Vasco até. A gente sabe que essa gestão aí está com grande dificuldade para poder renovar com os jogadores do Madureira. fizeram contratos longos aí que agora estão com uma dificuldade imensa para negociar com empresários para poder rescindir os contratos desses craques aí que foram contratados. É uma vergonha, uma vergonha. Mas, meus amigos, eu quero falar uma coisa para vocês, né? Essas coisas aí podem mudar. Esses golpistas podem sair. E com relação ao Alex Teixeira, como Levenciano, a história é outra. Aí o torcedor do Vasco vai ter que acostumar a pensar grande novamente. Porque Alex Teixeira, numa gestão do Levenciano, é jogador aí para disputar banco de reserva. O Vasco vai ter um time forte, sim. Para quem acredita, para quem acha que a situação não está perdida. E a gente vai parar muito, muito o Galeão. Os aeroportos aí da vida aí. Porque o Vasco da Gama tem que parar com essa situação de austeridade. Precisa-se pensar alto, sabe? Precisa-se ter capacidade de trazer dinheiro de capital estrangeiro para entrar nos cofres de São Januário. Perfeito? Igual o Levenciano falou, tinha três cartas de intenções aí. E, pô... Era muito fácil de trazer esses jogadores aí. Bastava ter competência. Credibilidade. É isso que o Vasco precisa nesse momento. Então, com o Leven, obviamente que a gente consegue. Alex Teixeira e muito mais. E muito mais. Com esses insanos aí, com esses inécios, com esses golpistas, a gente vai conseguir o quê? Chico, Crespim, e vamos fazer aí um time aí de cabo e o pessoal do Atlético Goianiense. e viva a austeridade no Vasco da Gama. Só peço que se respeite os funcionários do Vasco da Gama nesse momento. Deem um jeito de vocês para poder pagar os salários aí em dia. Porque, olha, está deplorável. Inaceitável. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles. A verdade prevalecerá e vai da Vasco. é a solução. Abraço a todos. Valeu.